A Vigilância em Saúde de Banhoaçu tem trabalhado em várias frentes nesse tempo de pandemia, se dedicado a combater e realizar campanhas de prevenção contra esse vírus, mas paralelo a isso tem outras atividades. Eu vou conversar com a Lorena Gonçalves, que é coordenadora aqui do setor, sobre a antirrábica, uma vacina fundamental ano após ano, que nesse momento em que a gente vive essa febre da pandemia do novo coronavírus, ela passa despercebida para muita gente, não para vocês, né Lorena? Verdade, nós vamos ter que realmente realizar a campanha, mesmo em pandemia, porque a gente sabe que a gente tem aí esse vírus que ainda pode estar circulante, então é muito importante que a gente faça essa vacinação mesmo em momento de pandemia. Pensando nisso, a Vigilância em Saúde traçou uma estratégia para que a gente minimize o máximo de contato da população nesses pontos estratégicos que a gente delimitou aqui no município de Manhuaçu. Eu acho importante destacar que a população respeite essa estratégia, porque é a partir dela que a gente também vai minimizar o contato da população nesses pontos, né? Então a gente entendeu que fazendo essa estratégia, a gente vai conseguir atender esse momento, que é um momento que prioriza a vacinação dos animais, mas que também a gente vai fazer essa campanha que anualmente é realizada. É uma campanha que vacina cães e gatos e que necessita de um cuidado todo especial por parte do proprietário desses animais para receber vocês, amarrando o animal, cuidando para que ele esteja mais tranquilo, mas agora esse cuidado tem que ser redobrado também por parte deles, por conta da pandemia, né? Verdade. Nesse ano, nós delimitamos alguns pontos para realizar as vacinas. Várias unidades vão ser responsáveis por essa articulação dos pontos e o morador vai ficar responsável simplesmente por levar esse animal nesse dia, né? Ele vai levar o animal nos pontos estratégicos. Vamos também ter dois pontos de drive-thru para aquelas pessoas que acham que é melhor, ao invés de levar o seu animal naquele ponto determinado estratégico, levar no seu carro e lá ela desce com o carro, vacina o animal e entra para o carro novamente, que também é uma estratégia que a gente adotou na campanha de vacinação humana e que a gente achou que foi bem sucedida e que a gente vai adotar agora também na campanha animal. O governo determina que essa campanha da vacina anti-rábio, que ela começa em junho e vai até outubro e dentro desse período, cada unidade, cada município determina quando é melhor fazer a vacinação. Vocês optaram pelo mês de setembro? Nós optamos pelo mês de setembro, até porque nós, esse tempo todo, um mês antes, nós traçamos toda a estratégia, né? Ganhamos tempo pensando em como iríamos fazer e ela vai iniciar a partir da semana que vem, a partir do dia 9, até porque nós temos um feriado, então após o feriado todo mundo tem que saber que já pode levar os seus animais nos pontos de vacinação para serem vacinados. Os profissionais da Vigilância em Saúde têm se desdobrado para estarem ativos em todas as campanhas. A gente tem a Vigilância Epidemiológica tratando da questão da vacina do sarampo, que teve uma prorrogação. A gente tem a questão da dengue, que vocês estão sendo exaustivos nas orientações. A própria pandemia do coronavírus e agora a antirrábica. É muito trabalho em um tempo pequeno, né? Muito trabalho em um tempo pequeno, mas a gente tem se articulado, tem nos dividido aqui enquanto vigilâncias, né? Para estar atendendo todas essas demandas. Eu acho que é muito importante destacar que todos os profissionais, apesar do momento de pandemia, foram atualizados, fizeram atualizações de uma forma controlada aqui na vigilância, para estarem bem atualizados no sentido de como vão proceder nesse momento, né? Pensando que é um momento de pandemia, vai ser uma campanha diferente, mas que a gente está bem preparado para estar atuando aí junto aos pontos estratégicos. Vocês adotaram um mecanismo que vai contar muito com o trabalho dos agentes de saúde, né? Com certeza. Dessa vez, para que não haja uma aglomeração de pessoas, a gente vai trabalhar por micro áreas. Então, você, morador, tenha contato com o seu agente comunitário de saúde para saber que dia que ficou agendado a vacinação do seu animal. Porque a gente pode determinar que, assim, fechamos um fluxo para que não haja aglomeração. Então, por exemplo, se eu moro no Todos os Santos, eu procuro o meu agente de saúde para saber qual dia que ficou a data que eu leve o meu animal para vacinar. O sucesso dessa campanha de vacinação depende muito desse esforço, dessa preparação que a Lorena falou, mas, mais que nunca, depende também da sua colaboração, tomando todas as medidas que são comuns no dia a dia, em tempo de pandemia, e para esse tipo de campanha, mais necessário se faz ainda. A Lorena falou, a Lorena falou, a Lorena falou, Tchau, tchau.